Quando Jordão passarmos unidos E entramos nos céus, veremos lá Como a areia da praia, os caminhos Ó que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Todos salvos, pois verá Sim, tantos como a areia da praia Quando virmos os salvos do mundo Que a morte jamais alcançará Te saudarem com gozo profundo Ó que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Todos salvos, pois verá Tantos como a areia da praia Lá da margem do rio da vida Onde a paz e justiça haverá Nós veremos a terra prometida Ó que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia Que gozo sentirá Tantos como a areia da praia 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 Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar, levarei também minha cruz. De por uma coroa trocar, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhar de paixão. Essa cruz tem pra mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar, levarei também minha cruz. De por uma coroa trocar, levarei também minha cruz. De por uma coroa trocar. A graça de Deus revelada. Em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dota. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que a nuvem celeste, mais funda que o profundo mar. Graça, 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 a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, 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 a graça eu achei em Jesus. Graça, 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 a graça eu achei em Jesus. Graça, 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 a graça eu achei em Jesus. Tristezas, problemas teremos na vida em que alma perdida não suportará. No entanto, a vida de lutas remidas nos braços de Cristo consolo achará. Sozinho, perdido estás, meu amigo, voltam a olhar para Jesus. Tua grande dor e teu sofrimento terão o consolo na cruz. Assim como as rosas do espinho que ferem, todos que preferem a vida do bem. Terão recompensa, coroa de glória. Viveram com Cristo, com os anjos da lei. Sozinho, perdido está, meu amigo, voltam a olhar para Jesus. Tua grande dor e teu sofrimento terão o consolo na cruz. 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 Bem, bem certo estou Que Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Ao meu redor Deus sempre estou Ao meu redor Ao meu redor Pra me guiar Com seu amor Tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Posso perder Todos meus bens E o bom amigo Me enganar Também meus pais Me abandonar Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Ao meu redor Eu sempre estou Eu sempre estou Ao meu redor Ao meu redor Pra me guiar Com seu amor Tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Pra me guiar Não sei contar O que senti Quando Jesus Me redimiu Desde então Desde então Eu descobri Que Ele estará Ao meu redor Quando eu partir Ao meu redor Eu sempre estou Ao meu redor Ao meu redor Ao meu redor Pra me guiar Com seu amor Tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Pra me guiar Pra me guiar Neste mundo de dor Cheio de desventura Tão feliz Quem tem mãe Seus conselhos Poliere Seu amor Sem igual Nunca, nunca Nos traz Mas tão cedo Se vem Nossa Mãe Nossa Mãe Quem me deu A gozar Esse amor E ternura Sem medida Sem pão Toda vida Sem fim Vossa Mãe Sempre a Mãe Sempre a Mãe Vossa Mãe Pois um dia Jesus Vem buscar Vossa Mãe Vossa Mãe Sempre a Mãe Não a faça sofrer Pois um dia Jesus Vem buscar Vossa Mãe Vossa Mãe Vossa Mãe Vossa Mãe E meu Senhor Sozinho Com Seu Deus Com Seu sangue Redentor Vossa Mãe Vossa Mãe Não a faça sofrer Seu sangue Com Não a faça sofrer O Paz, o Mão Vem Seu No escuro de Tema Ani Sou o que vejo Em lugar de suor Sangue, sangue Agontejar Que agonia Do meu Senhor No escuro de Tema Ani O Pão sofreu por mim Partir no escuro de Tema Ani E por nossas roupas O Mão Vem Seu No escuro de Tema Ani O Clarim que chama os crentes A batalha já sou Cristo aprende do seu povo Multidões já conquistou O inimigo em retirada Seu curor patenteou Vencendo Vem Jesus Glória, glória, aleluia 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 Vencido tem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencido tem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Cheio de graça sem par Oh, que ventura inaudita Cristo vai hoje passar Cristo vai hoje passar Passar, passar Passa de amor transbordando A todos assim convidando O mestre vai hoje passar Passar, passar Oh, que ventura inaudita Passar Passar, passar Passar, passar Passar Passar, passar 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 Passa de amor transbordando Passar, passar Oh, que ventura inaudita Passar, passar Passar, passar Passar Passar, passar Passar Passar, passar Passar Passar, passar 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 Se fostes comprados Se sois sempre grato Jamais sereis tristes Deus é amor Se fostes errados Por algo enganado Sereis levantados Deus é amor Se crerdes em Cristo De coração A paz e o gozo, o amor Alcançarão Sempre guiados E bem amparados Guardai-vos unidos Deus é amor Se fostes comprados Se sois sempre gratos Jamais sereis tristes Deus é amor Se fostes errados Se fostes errados Por algo enganado Sereis levantados Deus é amor Se crerdes em Cristo Se crerdes em Cristo De coração A paz e o gozo A paz e o gozo A paz e o gozo O amor Alcançarão Sempre guiados Sempre guiados E bem amparados Guardai-vos unidos Deus é amor 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 Amor